Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Monique Forner, eu sou a Mayara, nós somos donas da Forner Store aqui em Campinas. A gente tá com esse canal pra falar um pouco sobre empreendedorismo e algumas dicas de moda pra vocês. Eu vou começar contando um pouco da nossa história e como a gente estava antes de surgir a ideia da loja. A May na época tava trabalhando no shopping, numa grife, e ela tava um pouquinho feliz porque ela tava sem vida social, trabalhando muito e sem liberdade criativa dentro de onde ela estava, e na época cursando moda aqui em Campinas, na faculdade. E eu já vinha também de um trabalho com moda, com roupas, que com 14 anos eu decidi fazer corte e costura, que eu queria fazer minhas roupas, e com 16 anos eu fui fazer o técnico de produção de moda junto com o colegial. E daí nessa fase eu estava pra me formar no TCC, a gente fez uma viagem juntas e a gente pensou Nossa, por que não tem uma loja assim em Campinas? E a gente começou a sonhar, a viajar e pôr algumas ideias no papel. E foi quando a gente decidiu abrir um ateliê, onde a gente confeccionaríamos roupas sob medida, com uma proposta diferente, mais ousada e um estilo de vida mais leve, que a gente via que faltava um pouco em Campinas. Ó, quem é do interior sabe, né, que a gente tem um certo padrão de vestimenta, e a gente queria trazer coisas novas, com valor mais acessível, também trazer um pouco mais de autenticidade, produções diferentes, porque a gente sempre gostou de moda, de montar look, de peças diferentes, de peças de brechó, e a gente não encontrava isso aqui em Campinas, e a gente queria fazer algo diferente mesmo. Depois que a gente já tinha toda a ideia no papel, toda a identidade do que a gente queria fazer, de como a gente queria estar, a gente não tinha investimento nenhum, a gente começou com zero capital, nosso único investimento foi um cartão de crédito emprestado, que eu acho que a gente pegou da nossa avó na época. Mas a gente continuou, começou a fazer, começamos a criar, tudo que a gente vendia a gente colocava na loja, nós ficamos sem salário, acho que pelo menos nos primeiros dois anos. Tudo que a gente ganhava, eu lembro que também a Maia na época tinha saído do emprego dela, então toda a rescisão dela ela colocava na loja. Não sei como que você conseguiu, parabéns! E era assim, a gente vendia o almoço para pagar a janta, literalmente. Tinha dias que a gente ficava torcendo para entrar uma cliente na loja, para a gente vender uma peça, e por a gente querer também essa identidade diferente, algumas roupas diferenciadas, no começo a gente teve muita dificuldade também com a aceitação. A gente já queria fazer algumas peças com comprimento midi, uma estampa diferente, um bordado diferente, e as clientes, assim, a gente não tinha credibilidade. Você entra, você não é ninguém, ninguém te conhece, e não é mal do consumidor, das clientes. Não, é realmente, você vai passar por isso, né, Mô? E a gente passou por isso. E a questão de a gente não ter uma estrutura, nós sempre nos preocupamos muito com a identidade visual no Instagram, no Facebook, então a gente fazia as fotos legais, mas quando a cliente chegava aqui, a gente não tinha estrutura, tinha muitas mães de clientes que falavam, essa é a loja, é aqui mesmo, e desculpa. É brechó, lembra? É brechó, perguntava se era brechó. As pessoas passavam aqui na frente e entravam, ah, isso daqui é um brechó? Da gente ficava assim, não, é uma loja. É uma loja, um dia vai ser... Tinha um provador só, que era na verdade uma cortina, assim, que a gente fechava. Era uma salinha, tinha uma poltrona, duas araras só também, tudo improvisado. E a casa é uma casa grande, né, que é onde nós estamos hoje, só que na época ela era tão precária que a gente só conseguia usar uma salinha. Então tinha dias que quando chovia, nosso telhado também não estava muito bom. Eu lembro muito bem dessa cena da Maia atendendo uma cliente na salinha totalmente improvisada e atrás, assim, da casa, desmoronando, começando a inundar tudo. E a Maia falava assim, ah, pega o tabu do estoque, eu segurando a porta e assim, tudo inundado. Então todo dia era essa luta, cada dia uma dificuldade. Além da aceitação do público, além da criação das peças, a gente ainda tinha muita dificuldade na questão da loja física. Então realmente foi começar do zero, passar muitas dificuldades. E não só essa que a gente está contando, teve uma, né, Mô? Que agora é a da conta melhor, da reforma, da interditação da avenida. Nós já estávamos com algumas clientes e no começo, por ter a faculdade, uma faculdade grande aqui perto, umas clientes, a maioria do nosso público era de lá, então elas vinham a pé aqui na loja, mesmo no intervalo ou depois da aula. E teve uma época que a avenida, que é onde está a loja, sofreu uma grande reforma, revitalização. E assim, era pra durar três meses, durou quase um ano a reforma. A gente estava numa maré de tanta sorte, que quando eles tiraram o asfalto, eles descobriram que o solo em frente da loja, só na quadra, em frente da loja, estava com muita infiltração e ficou seis meses interditado, só essa quadra da loja. Então os carros vinham até a rua que dá acesso, faziam contorno e saíam depois da loja. A gente estava nesse meio, os carros faziam assim e iam embora. Mas nesse tempo a gente trabalhou muito forte no Instagram e nas divulgações, no Facebook, no boca a boca. A gente se matou de divulgar, ficava o dia inteiro divulgando. E quando abriu a avenida, foi aí que a loja, a gente viu aquele boom, assim, as pessoas lembraram da gente e começaram a ver. Foi muito legal porque a gente, não foi que a gente não pensou em desistir, a gente pensou muitas vezes. Teve um dia que eu cheguei pra Monique, porque eu já tinha uma certa necessidade de uma renda, né? Porque eu já era mais velha, eu fazia faculdade. Eu falei pra ela, olha, eu vou voltar pro shopping, não dá assim. E ela começou a chorar, não, pelo amor de Deus, se você voltar pro shopping, a gente nunca mais vai conseguir o que a gente quer, não sei o quê. E eu engoli a seco, fui lá, negociei com o banco, falei, não, vai dar certo, eu vou me endividar aqui nesse período, mas na hora que abrir essa avenida, tudo vai se encaminhar e realmente foi. A gente, meio que a gente tava guardado, assim, né? Tava num espacinho guardado que ninguém tinha acesso, mas a gente tava bombardeando. A gente usava o tempo livre pra criar a identidade, nossas fotos, nossa imagem, nossos looks. Continuou comprando peças, continuou montando look, a gente não parou, a gente continuou em movimento, né? Era mesmo uma questão de mindset, porque a gente ficava, às vezes, torcendo pra entrar uma cliente na loja e ao mesmo tempo falava, Maia, olha quando a gente tiver a loja grande, a gente vai viajar, vai fazer foto. Então, assim, o nosso sonho tava muito, muito certo. Eu lembro. Só tinha que esperar. É, eu lembro que a Monique colocou uma frase de plano de fundo do nosso computador, que era só pare quando você se sentir orgulhosa de si mesmo, né? Uma coisa assim, e aquilo, a hora que a gente abria aquela frase, teto caindo, maquininha de cartão pifando por causa de chuva, aquela loucura, tudo interditado. Eu olhava aqui, eu falei, não, ainda não sinto orgulho, vamos lá, vamos continuar. Quando a Avenida reformou, passamos todos esse sufoco, nós tivemos uma grande surpresa que todo aquele trabalho que a gente fez, tinha muita gente olhando, observando a gente e vieram todos de uma vez. Foi um sucesso. A gente tinha um provadorzinho, né? Como a Amor falou. Era filas, chegava de final de semana, sexta-feira, eram 15 meninas na fila. Era carro que não tinha lugar pra estacionar, uma loucura. Gente ligando, gente mandando mensagem. E eu lembro de uma vez que eu atendi um telefonema. E a moça falou assim, viu, eu sou de outra cidade, falou o nome da cidade, eu quero ir conhecer a sua boutique. Falei, Jesus amado. Que boutique. A gente tinha um provador, uma ararazinha, uma poltrona, não tinha banheiro, não tinha estrutura de boutique. Às vezes, muitas vezes, as clientes chegavam e ficavam naquele ponto de interrogação, assim, nossa, é aqui. Elas tinham uma imagem tão boa da gente na internet, a hora que chegava aqui, se decepcionavam muitas vezes. Mas aí a gente... Era o catfish do empreendedorismo. Aí que a gente aprendeu também é ter um atendimento, conhecer as clientes. Então a cliente chegava aqui, a gente fazia amizade, conhecia, queria saber onde ela ia, tudo, porque a gente sabia que se dependesse da estrutura, nenhuma cliente ia ser fidelizada. Então a gente entrou com a cara e com a coragem, viramos amigas mesmo das clientes. E foi um pra... Nossa, foi uma delícia esse momento que a gente trocou com as clientes. A gente pôde conhecer cada uma, a necessidade de cada uma. E foi aí que a gente decidiu que precisávamos de um lugar maior. Procuramos em Campinas de Cabarral, Cambuí, Itacoaral, que era uma necessidade muito grande a mudança. Porém ninguém acreditou na gente. Eles olhavam a gente e falavam, ah, tá bom, vou alugar pra vocês se vocês me derem cinco alugais adiantados. Ah, vou alugar pra vocês se vocês fizerem isso, isso e aquilo. E a gente não tinha condição na época disso. Ficamos muito chateados, muito tristes, mas a gente decidiu então reformar essa casinha que hoje é a loja. Era uma casa de mais de cem anos. Precisava fazer telhado hidráulica, elétrica, quebrar parede, fazer tudo, 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 tudo. Construir e construir de novo. Praticamente isso. O empreiteiro, quando veio fazer a obra, o orçamento da obra pra gente, ele falou, olha, seria mais barato demolir e construir outra. Mas... É isso. E quando ele veio, ele assim, já tinha essa visão, mas a cada detalhe piorava, assim. A gente que... As paredes que não eram pra quebrar, a gente ia quebrar porque já tava tudo podre. O telhado também, a gente resolveu fazer essa reforma no janeiro e na época que chove. Imagina trocar um telhado na época de chuva. Foi. A gente decidiu... A gente fez um projeto no final de 2015 com duas arquitetas. E passou o dezembro de 2015 que a gente falou, ou a gente entra nessa reforma de cabeça, ou a gente vai acabar começando... Vamos começar a ser queimadas com as clientes, porque tá ficando chato. Tá ficando muito chato isso. A gente cresceu e a gente precisa dar isso pras clientes. Quando a gente começou a refazer o telhado, anunciamos pra todo mundo que teria uma nova Forner Store. Eu fiquei grávida. Então foi um outro desafio, que foi gerenciar uma obra, uma obra gigantesca, grávida. A Monique ficou encarregada das vendas, do atendimento a cliente, e eu fiquei encarregada da obra. Mas mesmo assim, eu acho que as dificuldades fortalecem a nossa história, a nossa personalidade. Então foi cuidando da reforma, a gente fez tudinho, quebramos paredes, e foi o que a Monique falou. Ai, vamos fazer... Só trocar a fiação da elétrica. Da hora que puxava, ai, vai ter que trocar tubulação, vai ter que trocar isso, trocar aquilo, porque a casa era muito velha. Então uma obra que era pra ter durado, sei lá, 5, 6 meses, durou um ano. Com o capital, né? Se a gente ainda tivesse todo o capital. Porque essa questão da casa ser muito pior do que a gente imaginava, a gente achou que o capital que a gente tinha daria pra reformar, e não deu. Então a gente teve que reformar e continuar vendendo, trabalhando muito pra reforma continuar. Eu lembro de uma... Acho que foi um dos momentos mais difíceis. Foi quando foi quebrar essa parede, disse que era uma parede fechada. Foram quebrar essa parede, e tava tudo em caos. Os pedreiros colocaram só aquele caminhozinho, sabe, de tábua? Pra as clientes passarem, e elas vinham no saltinho, muitas vezes, pra serem atendidas no fundo da loja. E isso... Aquilo doía no coração, ao mesmo tempo dava uma alegria. Falando, nossa, elas gostam mesmo da gente. Olha o que elas estão fazendo. Chegamos ao fim da reforma, vocês hoje usufruem disso, da nossa loja toda reformadinha. A gente recebe muito elogios na hora que vocês vêm aqui. Ai, que loja linda, que gostoso. Nossas falinhas de espera pros namorados e pais. A gente tá sempre pensando em agregar pra vocês. E esse canal é mais um projeto nosso, que a gente quer, primeiro, inspirar, agregar, passar pra vocês o nosso propósito, que é unir mulheres, ajudar na autoestima, né, reforçar a ideia que a gente pode tudo. Nossa história é um exemplo disso. A gente começou sem nada, passamos por diversas dificuldades. E somos duas mulheres meninas na época. A Monique era muito novinha e a gente conseguiu chegar onde a gente tá hoje. E a gente acredita que toda menina, mulher, pode passar, começar um negócio, sonhar, acreditar, se planejar pra isso. E também contar com outras mulheres. A gente vem fazendo eventos, vem fazendo vários projetos pra apoiar meninas e mulheres que estão começando. Porque a gente sabe que esse mundo, o universo feminino, é um pouco competitivo e a gente não quer isso. Aqui na loja a gente trabalha isso com as vendedoras, não existe competição nem entre elas. E a gente quer que elas também atendam vocês da melhor forma possível. Querem que vocês se sintam bonitas, felizes, satisfeitas com o corpo que vocês têm, com a situação que vocês têm, que seja um ambiente muito gostoso. Tudo que a gente vivenciou ao longo desses anos de dificuldade. E também, quando eu trabalhei no shopping, eu via muitas coisas que eu não concordava. E a gente trouxe tudo isso pra loja, né, Monique? Sim. E também eu tava conversando hoje que todas nós somos empreendedoras, né? Nós mulheres, é só você pegar o exemplo das nossas mães que cuidam do filho, trabalham, cuidam da autoestima. Então, essa questão, esse canal é pra todas, porque acreditamos que todas nós somos empreendedoras e todas temos que cuidar tanto da autoestima quanto do desenvolvimento pessoal. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e fiquem de olho que a gente tá muito animada. Muito, muito, muito. Se inscrevam, se inscrevam, vai ter muito conteúdo de moda, de empreendedorismo. E o que vocês acharem que é conteúdo legal, que peçam, manda mensagem pra gente que a gente vai tá dando um jeito de passar pra vocês. Isso, comentem, mandem o feedback, isso é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho